Lime, por que te lá? Algo se pode interromper quando apenas vai começar Por esta onda até a madre me partiu, espero que ela possa ouvir E não há nada que me faça mais feliz que a tua boca começar a falar Nadie nos podrá guardar-me a ti Cuanto tempo soñé verte cara a cara Cuanto tempo tivemos que ver passar para que isto ao final passe Esa noite, no techo da casa Vendo hirvendo bajo as estrelas o que se nos antojaram Viéndome em tus olhos e sabendo que te iba a gostar Nadie nos podrá guardar-me a ti Ni a mi Eu sei que te tenho, pero não te tenho perto de mim Sinto que algo falta e isso que me falta é isto Daria cualquier coisa por volver a verte sonreír Pero aqui de frente e verte en frente com tu camarada Oh Nadie nos podrá guardar-me a ti Ni a mi Eu sei que te tenho, mas eu sei que te tenho, mas eu sei que te tenho Eu sei que te tenho, mas eu sei que te tenho, mas eu sei que te tenho Eu sei que te tenho, mas eu sei que te tenho, mas eu sei que te tenho Eu sei que teième Eu sei que te tenho, mas eu sei que te tenho, mas eu sei que te posso ilha Eu sei que eu sei que te tenho, mas eu sei que te tenho, mas eu sei que te tenho O 사람 saber é que te Mas eu sei que te amo